Eu sou um monte de pizza. Tá, me dá mais duas aqui no outro. Não, eu não gosto. Só tomou dois castigos até agora. O que que é pra fazer? É em você, mas eu vou na Janot. É? Vem em mim. Vou na Janot. É de guacha, assim, velho. É de guacha. Eu dei um pokémon, né, pra ver se é legal. Faz uma parada japonesa aqui. Vai, como ficou? Mas é, não. Parece que é legal. Eita, laia! É chifre. Isso aí é um chifre. Não, não. Eu vou tomar quatro. Eu vou tomar quatro. 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 Eu não sei. Eu não vou fazer chá de beber. Só sei disso. Ai, ai, ai. Só se eu fizer, ela toma chamagem. Esse é o horóscopo chinês aí, ó.